É a lixadeira caseira que o meu marido fez. Funciona perfeito, ó. Aqui lixando a cadeirinha pequena de criança. Ela não faz muita poeira, não faz barulho. Não faz barulho, não faz barulho. Aqui, ó, o outro lado dela que tá... Ela tem uns dois metros, mais ou menos, de comprimento. Não tá terminada. Falta o carrinho dela embaixo ainda. Falta o carrinho dela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.